Olá, e agora minha mente é o outro. Vai! A história do sol e calado, o caralho de Deus te chamou. A história do sol e calado, o caralho de Deus te chamou. A nossa fila, a nossa fila, a nossa fila, a nossa fila, a nossa fila. A história do sol e calado, o caralho de Deus te chamou. A história do sol e calado, o caralho de Deus te chamou. A história do sol e calado, o caralho de Deus te chamou. A história do sol e calado, o caralho de Deus te chamou. Tchau, tchau. 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 Tchau.